Com este trabalho, nós vamos apresentar a nossa solução interativa, que pretende levar o utilizador ao mundo inteiro em segundos. Denomina-se iTourist e é uma grande inovação tecnológica. Ao longo desta apresentação, iremos falar sobre a constituição da nossa solução. Vamos dar-vos a razão da nossa escolha, tanto como os prós e contras desta tecnologia. Em relação à interatividade, falaremos sobre os seus componentes, os níveis, a relação a uma máquina e o ponto de vista sensorial. Por fim, enumeraremos vários tipos de interatividade e algumas soluções interativas. Finalmente, apresentaremos um pequeno guia instrutivo para o correto uso da nossa máquina. O que é o iTourist? O iTourist é uma cabine que permite aos seus utilizadores viajar por todo o mundo sem sair do sítio. Para tal aconteça, é necessário que exista uma cabine que funcione como suporte para a realidade virtual, onde se encontram todos os árduos necessários. Para a eficácia da tecnologia imaginada, é necessário um ecrã tátil, ou seja, um suporte para a escolha de um país que o utilizador pretende visitar. Um headset com óculos, capacete e visor, para o utilizador se situar no sítio a três dimensões, simulando o máximo possível local desejado. Um tapete multidirecional, de modo a possibilitar uma maior mobilidade ao utilizador nas direções e velocidades desejadas. Paredes que operam como ecrãs para ajudar na criação de um espaço tridimensional, ou seja, trabalha em sintonia com o headset. Um surround sound, para que, através de sons, a sensação de estar no local desejado seja, vá, praticamente conseguida. Umas luvas que permitem interagir com os objetos do meio e reproduzir determinadas sensações, quando o utilizador manifesta o desejo de contactar múltiplos objetos. Essencialmente, através de um sensor específico, para ser possível detectar as luvas no espaço e, assim, enviar-lhes sinais, ou seja, as sensações experimentadas pelo utilizador. O mais importante e que torna esta tecnologia possível é o computador. O porquê da nossa escolha? O gosto entre si viajar motivaram-nos para a criação de uma tecnologia que nos permitisse ultrapassar um dos seus principais obstáculos. Viajar com a certeza de que o local escolhido era exatamente o desejado pelo utilizador e com custos certamente inferiores aos de uma viagem propriamente dita. Caso o utilizador fique satisfeito com a experiência e com o local escolhido, poderá então proceder à viagem real, ao país desejado. Os prós e contras da nossa tecnologia No que diz respeito às vantagens desta tecnologia, destacam-se a possibilidade de uma prévia e quase real sensação do local, bem como a eventualidade de viajar sem sair do sítio, com a consequente, apesar de reduzir o enriquecimento cultural dos diversos países e povos. Este sem ser de custos mais reduzidos relativamente a uma viagem real é um dos aspectos que se evidencia, uma vez que, em caso de desgosto em relação ao local escolhido, a desilusão acaba por não ser tão significativa. Por outro lado, a produção da máquina dispendiosa alberga um reduzido número de pessoas no interior da cabine, já que é permitida somente a entrada do indivíduo de cada vez. Não há um intenso contacto físico ou social no local pretendido e, em casos extremos, as pessoas podem deixar de viajar se se contentarem exclusivamente com a inovação. Componentes de interatividade Relativamente aos componentes de interatividade, os que se destacam, são a comunicação, presente através do uso de dispositivos periféricos, neste caso específico, a cabine e o hardware já referido. O feedback, marcado pela resposta, correspondida ao estímulo que o utilizador emite ao manifestar determinada vontade. Controle e resposta, na medida em que é o utilizador que faz a escolha e o sistema, por sua vez, simula o ambiente selecionado. Tempo de resposta, que é o mais imediato possível entre a escolha do utilizador e a resposta por parte do sistema. Adaptabilidade entre os desejos do utilizador e o sistema, sempre com a finalidade de satisfazer a sua escolha. Por último, a co-criatividade concedida ao utilizador, no que diz respeito à escolha do ritmo, a que pretende andar e visitar o desejado. Nível de interatividade na relação ao meio-máquina Em relação ao nível de interatividade em relação ao meio-máquina, o nosso produto é do tipo co-activo, uma vez que o utilizador tem o controle da sequência, do ritmo e dos estilos de ações desenvolvidas sobre o conteúdo do ambiente virtual. Nível de interatividade do ponto de vista sensorial No que diz respeito ao nível de interatividade do ponto de vista sensorial, a nossa máquina classifica-se como sendo do tipo médio. Nesse grau, o utilizador consegue controlar o desenrolar da ação, embora limitado. Ou seja, pode escolher para onde se quer dirigir, mas no entanto não pode alterar o que quer que seja no espaço onde se encontra. Neste nível de interatividade, o utilizador sente-se como parte do ambiente virtual. Apesar de apenas alguns dos seus sentidos serem postos à prova, como a audição, a visão e o tato, ocultando o olfato desta lista. Tipo de interatividade O iTunes, relativamente ao tipo de interatividade, é de hiperligação, pois é o sistema que define todas as ligações necessárias para garantir o acesso a um determinado local, possibilitando ao utilizador escolher um ambiente flexível, através de vários acessos que, ao manifestar no ecrã as suas preferências, conduzirão ao utilizador ao local escolhido. Soluções interativas A nossa escolha de ferramentas para a criação da máquina interativa baseou-se nos programas Word Toolkit, para Windows, que permite o desenvolvimento de ambientes 3D simulantes, ou seja, a simulação de todos os diferentes países para onde o utilizador deseja viajar. Com este programa, é também possível o controle da simulação em tempo real, permitindo uma paragem da visualização do país, quando o utilizador o quiser. Escolhemos também o programa Virus Walkthrough Pro, através do qual o cliente pode movimentar-se na KV e os seus movimentos serão simulados nos países onde se localiza, permitindo uma visualização 3D evidente e, em conjunto com o VRML, permitindo a execução da solução interativa na maioria dos browsers. É um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com documentos virtuais na internet. No que diz respeito ao último programa selecionado, KV Livre, irá ser utilizado para o desenvolvimento das aplicações imersivas, ou seja, de tudo aquilo em que o utilizador irá estar envolvido, sendo por isso o programa que irá criar o produto final de alta qualidade e que poderá ser executado em diferentes sistemas operativos. Apresentada a nossa solução interativa, concluímos que é uma solução viável para o futuro e esperemos uma resposta mais do que positiva da vossa parte. Vamos deixar-vos com as nossas introduções do iTurist. Bem-vindo ao iTurist, o mais avançado simulador de realidade virtual do mundo. Este é o manual de instruções do iTurist. Basta escolher o seu destino e lá estará num piscar de olhos. Para começar esta experiência sem igual, digite o nome do local que quer viajar. Quer dizer, viajar não. Isso era antes do iTurist. Agora está lá num áfice. Já escolheu para onde quer ir? Muito bem. Abra a porta e coloque as luvas interativas que vêm com o iTurist, que se encontram por cima de si. Carregue no botão localizado à direita da porta para começar a desfrutar do iTurist, que o levará, caso queira, da harmoniosa selva da Amazónia. A ruidosa cidade de Hong Kong, dando um salto pelas belas praias da costa ibérica. Terminadas as impressões que mais lhe resta, de não entrar neste mundo alucinante.